MÚSICA Olá, todo mundo! Olá, pessoal! Mais gente, vamos na palma, mais gente! MÚSICA Hacei um tempo perdido Sem saber onde eu iria chegar Acaço os lados do mundo Sem o futuro pensar Meus amigos eu fiz por aí Pra mim tudo era legal Queria perder a vida contigo Sem preocupar com o final Foi então que alguém me falou Que o grande amor te existiu Sendo que ele foi o teu amor O teu fofinho Falei pra refletir Falei pra refletir Fiquei não é aqui O meu de felicidade Falei pra refletir 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 Fiquei não é aqui O rio de felicidade Falei pra refletir 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 Falei pra refletir